Hoje é dia de São Pedro, o santo que é padroeiro dos pescadores, porque ele também era um pescador antes de se tornar apóstolo. Aqui em Teresina, o santo é homenageado todos os anos, nesta época, no bairro Porto Velho, com uma procissão terrestre e uma procissão fluvial pelas águas do Parnaíba. Por causa da pandemia, as homenagens ao santo este ano foram diferentes. Veja na reportagem. São 67 anos de uma tradição. A imagem de São Pedro continua ali no barco. Mas a procissão do santo aconteceu este ano de forma diferente. O cortejo fluvial deu lugar a uma carreata. Segundo a igreja, uma forma de manter viva a fé dos devotos. A fé das pessoas nós precisamos mantê-la. E este manter a fé dos cristãos católicos, que aqui ocorre e vem sempre a cada ano, deve ser para nós um grande incentivo, entusiasmo e, ao mesmo tempo, também uma experiência que devemos manter dentro da realidade de comunidade, mesmo em situação de pandemia, nós ajudar as pessoas a viver, principalmente diante da carência de oração. O santo saiu da Capela do Pote Velho, na zona norte de Teresina, e seguiu por várias ruas da comunidade, retornando à Praça do Templo Religioso, onde uma missa encerra o novenário em honra a São Pedro. A celebração litúrgica acontece normalmente. Agora o que muda é uma estrutura que nós fazemos, a logística daquilo do espaçamento, distanciamento, aquilo que nos é exigido, algumas práticas como não tocaram dar a paz de Cristo. Então isso muda um pouquinho a realidade daquilo que nós vamos, era habitualmente vivido durante os anos passados.